Para quem vem da Antártica, o inverno baiano é quentinho para acasalar, ter filhotes e amamentar. Não é à toa que o arquipélago de Abróleos é a mais importante área de reprodução das baleias jubarte. Elas gostam tanto de viajar que vão dando um espetáculo até o litoral norte do estado. Na Praia do Forte, embarcamos em uma escuna do projeto Baleia Jubarte, que atua no monitoramento e preservação da espécie. A equipe foi reduzida, um dos protocolos de combate ao coronavírus. A equipe, porque no mar... Esse ano já está caracterizado com a grande quantidade de nascimento de filhotes, sinal que a população está se recuperando em passos largos. Quando a caça foi proibida e começou o projeto de conservação no final da década de 80, a baleia jubarte era ameaçada de extinção. Na época, os pesquisadores estimavam que havia cerca de mil animais da espécie na costa brasileira. Hoje, esse número passa dos 20 mil. Ela agora está começando a ocupar as antigas áreas que ela já ocupava. Então, toda a costa da Bahia se estendeu tanto um pouco mais ao sudeste, região do litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também um pouco mais ao norte. A gente já tem baleia até Fernanda de Noronha sendo registrada. É muito simbólico isso. Um animal completamente selvagem ocorrendo na região urbana como é Salvador. E você cuidando, elas retornam. Recentemente, um estudo do Fundo Monetário Internacional avaliou as baleias que buscam o litoral brasileiro em cerca de 80 bilhões de dólares. Porque, entre outras coisas, elas ajudam na fertilização dos oceanos e diminuem os efeitos das mudanças climáticas no planeta, retendo carbono no corpo. É um animal hoje que estima-se o valor, quase uma floresta amazônica que estão sendo resgatando o oxigênio, retirando o carbono do ar. Além disso, as baleias movimentam o turismo de observação, que por enquanto está suspenso, com expectativa de retorno em setembro. As pessoas vão até a África fazer safári para ver os elefantes e nós temos na porta da nossa casa um animal que vale seis elefantes, né? 40 toneladas, maravilhoso, super acrobáticos, saltam, cantam.